Pedrinho Produções, o melhor que tá tendo É o GS do Recife, o probleminha chegou Essas novinha é foda, parece até uma ironia Querem viver o amor no século da putaria Ela brotou no meu barraco e já foi tirando a roupa Dizem que tava piscando e tava no fogo da porra Tô piscando a buceta pros moleque Ela tá metendo bronca, já tá pronta pro abate Já tô indo sem calcinha mede Fica na minha xaraca mede Fica na minha xaraca mede E na batida, do ca do baixo Essas novinha é foda, parece até uma ironia Querem viver o amor no século da putaria Ela brotou no meu barraco e já foi tirando a roupa Dizem que tava piscando e tava no fogo da porra Tô piscando a buceta pros moleque, pros moleque Ela tá metendo bronca, já tá pronta pro abate Já tô indo sem calcinha, mete Fica na minha xereca, mete Fica na minha xereca, mete E na batida Do ca do baixo 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 Amém.